As forças do regime do ditador Bashar al-Assad e da Rússia, que até aqui foi muito importante para mantê-lo no poder, elas intensificaram bombardeios contra rebeldes que tomaram a Alepo. É uma enorme cidade, 3 milhões, a maior do país. Pelo menos 25 mortes já foram registradas nos ataques. Confira a primeira reportagem e a gente volta para a conversa. A Síria e a Rússia alegam que tem como alvo os esconderijos de grupos insurgentes e negam atacar civis. A coalizão de forças rebeldes responde com ataques de drones contra o exército em Alepo. A segunda maior cidade da Síria estava sob controle de Damasco desde 2016, após a intervenção da Rússia na guerra civil em favor do regime de Bashar al-Assad. Há pelo menos quatro anos, as frentes de batalha estavam paradas, com os rebeldes enfraquecidos e concentrados na cidade de Idlib, no noroeste do país. O conflito na Síria começou em 2011, em meio a manifestações populares que ficaram conhecidas como Primavera Árabe, quando também ganharam força grupos armados de oposição ao governo. A contra-ofensiva dos rebeldes acontece no momento em que Rússia e o Irã, os maiores aliados da Síria estão envolvidos em guerras e traz ainda mais instabilidade ao Oriente Médio. Nesta segunda-feira, o Hezbollah reivindicou um ataque contra Israel pela primeira vez desde o início do acordo de cessar-fogo no Líbano. O ataque foi seguido por acusações mútuas, como tem sido em todas as violações do cessar-fogo até aqui. O Hezbollah afirma que a ação foi uma resposta a Israel. Nos últimos dias, forças israelenses realizaram bombardeios em regiões do Líbano, para onde a população deslocada está retornando. O governo de Benjamin Netanyahu, por sua vez, também acusou o grupo de desrespeitar o acordo e prometeu retaliação. Dani, todo mundo que lida com o Oriente Médio, lê sobre a história do Oriente Médio, tem sempre a Síria como o coração da região, no fundo. A gente pode considerar o Egito como a grande, a maior sociedade de massas no mundo árabe. A gente tem diversos tipos de monarquias. A gente tem um outro tipo de situação política e religiosa ao redor do Golfo Pérsico, por exemplo. Mas a Síria continua sendo, para todo mundo que lida com aquela região, um coração. Aliás, desde os tempos da Bíblia, a gente tem que considerar a Síria como o coração de tudo aquilo. E parecia uma guerra, de certa forma, adormecida. Aí vem o enfraquecimento do Hezbollah e do Irã e nós temos, de repente, uma situação na Síria que ameaça colocar de cabeça para baixo a região inteira. É muito impressionante, porque quando a gente pensa na grande Síria, ela movimenta ali várias pretensões, várias paixões, desde o projeto lá atrás de um mundo árabe unificado pós Primeira Guerra Mundial até hoje. O Estado Islâmico, Al-Qaeda, todos eles à frente no Ursa. Porque esse grupo agora que entra de maneira muito surpreendente, saindo da província de Idlib, chegando até em Hama, que é o Hayat Ahir al-Sham, o próprio nome é esse, Movimento de Libertação da Grande Síria. Então, muito feliz da sua fala, William. A Síria tem um papel de entroncamento, tem um papel de conexão muito forte no Oriente Médio. E, como disse um amigo meu, o tenente coronel aqui da PM de Minas Gerais, Leonardo de Castro, o tubarão sente o cheiro do sangue muito longe. Então, a oportunidade de observar o que acontece com a Rússia na Ucrânia, o que acontece com o Irã, com Israel, com Hezbollah, com Israel, e isso gera oportunidades numa economia em frangalhos da Síria, sem seus maiores patrocinadores. E esse grupo, que é a antiga frente no Ursa, o Hayat Ahir al-Sham, ele vai, então, aproveitar essa oportunidade como sendo o grupo mais bem organizado e entrar nesses territórios do Estado, em que eu vejo o Estado sírio com muita dificuldade de lidar com essa realidade. Então, realmente, é um momento muito desafiador. Essa ideia de que Israel tenta remodelar o Oriente Médio a partir do dia 7 de outubro, com as políticas em Gaza, no Líbano, na Síria, ela agora ganha um novo capítulo. Parece um efeito dominó. Eu queria pegar esse ponto. Mas eu também acho que nós temos que ter cuidado, porque o Bacharel Assad, ele é muito resiliente. Mas, de fato, é um tema novo, muito interessante. Eu queria pegar esse ponto, porque a gente parece estar diante, realmente, de uma ruptura e desse redesenho do Oriente Médio. Sandro, nessa questão específica da guerra civil da Síria, a gente vê como é decisiva a participação dos Estados ali da região e a gente é obrigado a considerar a Rússia um Estado do Oriente Médio também. Não só por razões históricas, mas pela presença ali militar no caso da Síria. Mas tem a Turquia com uma enorme, enorme participação ali, seja como vítima pelo grande número de refugiados, que fazem uma pressão muito grande, seja porque grupos que a Turquia encara como extraordinariamente hostis, os curdos, particularmente, no meio da guerra civil da Síria assumiram uma outra, digamos, possibilidade de perturbar o Estado turco. E nós temos Israel, que se a gente acreditar que a situação atual seja incontornável do ponto de vista da ditadura do Bacharel Assad, nós vamos ver fatalmente Israel para dentro da guerra civil da Síria? William, eu não diria tanto Israel, embora a gente tenha até já peças de propaganda produzidas pela Guarda Revolucionária Iraniana, na qual aparece o Abu Muhammad al-Julani, que é o líder do grupo citado pelo Dhani, o HTS, como um proxy, como se fosse um proxy de Israel. Aparece uma capa de revista, ele apertando as mãos do Netanyahu. Mas parte da Batalha de Alepo que a gente está vendo aqui, a segunda Batalha de Alepo dessa guerra civil, a primeira sendo a conquista, a reconquista da cidade pelas forças de Assad com apoio das milícias iranianas e das capacidades russas de operações especiais, de força aérea que foram mobilizadas pelos russos no ano de 2016, foi uma batalha que levou todo ano, a cidade caiu em dezembro de 2016, talvez a gente veja o início dessa batalha, desses episódios que a gente viu especialmente na última sexta, tenha sido com a eleição do Trump, porque isso força uma movimentação de atores nesse cenário muito importante. O norte da cidade não foi atacado pelas forças da Frente Almus ou do HTS, mas também por grupos daquilo que seriam chamados o Exército Nacional Sírio, que é o principal proxy da Turquia na região. E isso vem numa sucessão de tentativas da Turquia de trazer a Síria para a mesa de negociação e a Síria se recusando a fazê-lo, mesmo quando instada pelos russos a negociar. E vale lembrar que desde o início do ano passado, até fruto do envolvimento pesado dos russos na guerra na Ucrânia, os russos têm diminuído muito a sua força expedicionária na Síria e enviado aquilo que é impressionante, talvez o mais incompetente dos seus generais, o general Kizel, para o comando dessa força. E aí ele acabou mostrando de novo o que ele é conhecido em todo o ambiente de defesa russo. Então, o que a gente está vendo aqui talvez seja um pouco esse cálculo estratégico de turcos, russos, tentando se movimentar para uma nova negociação, uma vez que uma das bandeiras do Trump sempre foi tirar a presença americana, mesmo que limitada, da Síria. Então, talvez a gente veja uma movimentação, um ganho de oportunidade dos turcos e também desses grupos islamizados, rebeldes, para tentar fazer um ganho e aproveitar a fragilidade extrema que o regime Assad passa. E que a gente tem visto as imagens da batalha e são realmente imagens muito mais de uma fuga do que de um combate. Dani e Sandro, eu queria dar a oportunidade de cada um de vocês se manifestarem sobre a pergunta que eu vou fazer agora. Eu sei que ela é um pouco abrangente, mas nós estamos num telejornal, eu sou obrigado a colocar perguntas abrangentes e pedir que vocês respondam da forma mais breve possível. É completamente diferente o Oriente Médio que o Trump vai pegar agora, quando ele assume, não só daquele Oriente Médio que ele tinha quando ele deixou a presidência dos Estados Unidos, antes de perder a eleição ali para o Biden, quatro anos atrás. Mas é diferente até do que estava no ano passado. Que Oriente Médio ele vai pegar, Dani? Essa mudança de ordem torna o trabalho muito mais difícil. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós vemos uma fragilidade maior do Irã, o Irã não perdeu o poder de deterrância. Israel tem limites em lidar com o Irã. Eu vejo que a mesma coisa com relação à Rússia. Por mais problemática que seja a sua ação na Ucrânia, ele tem conseguido avanços na Ucrânia e ele é um poder presente no Oriente Médio. Então, sem sombra de dúvida, eu vejo o Oriente Médio, nos próximos anos, com uma presença muito mais russa, chinesa e turca, como o querido amigo Sandro bem colocou, e você também. Mas eu vejo que essa ação israelense é uma tentativa de retomar a capacidade de deterrância violenta. Mas hoje, como você bem disse, William, a situação é muito distinta, porque o Irã também tem essa capacidade. Então, o desafio é enorme. E com esse grau de imprevisibilidade da política externa americana com o Trump, isso torna ainda mais difícil compreender o que pode acontecer. Mas eu vejo que é um momento de oportunidade para turcos, para iranianos e, principalmente, para sauditas. E que talvez os sauditas sejam essa peça que possa dialogar bem, tanto com os Estados Unidos e com, também, o Irã, nesse momento de reaproximação saudita-iraniano patrocinado pelos chineses. Sandro, por último, eu tenho um minutinho ainda. Que Oriente Médio é esse que o Trump pega. Desculpe, eu tenho que colocar uma pergunta tão abrangente, tão pouco tempo. Você é o mais sucinto possível. Um famoso diplomata britânico, no final do 19, que vivia na China, dizia que tinha sido, de certa maneira, amaldiçoado pelos chineses quando eles diziam que você vive em tempos interessantes. Então, nunca houve um tempo tão interessante quanto o atual para o Oriente Médio, para a gente pensar essas questões de todo esse reordenamento de poder regional e global. E, sem dúvida, a gente já está vendo os sauditas se antecipando a isso e os turcos também. Então, os sauditas enviaram seus ministros de relações exteriores e os seus principais generais para Teherã para conversar e criar um diálogo nesse sentido. O ministro das relações exteriores do Irã está, neste momento, na Turquia, discutindo a questão da Síria. Então, um pouco o fato de tentar colocar o discurso iraniano, a a ação em Alepo, na conta de Israel, mesmo que seja uma denúncia falsa, é no sentido de criar ali uma realidade alternativa para construir um discurso, uma tentativa de normalizar essa situação na Síria, uma tentativa de estabelecer isso. Trump vai pegar um Oriente Médio diferente, talvez dois, até seis meses atrás. Tem sido mudado e mudado rápido. Então, talvez ele queira negociar, mas ele vai ter muita dificuldade para negociar, como bem disse o Dani. Talvez seja esse o grande desafio.